Agora ela me liga, eu não atendo, olha a hora Eu tô sem tempo pra brigar, só última chance foi embora Yeah, yeah, hoje eu não mando flores Yeah, yeah, gilando, I deserve my rose É final, é final, vamos pra cima Os moleque começam o bagulho animado Vem, 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 ó Vou chamar dois MC pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue Vou chamar dois MC pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue Aquele round só pra alienar Só pra conscientizar pros caras mostrar A gente faz arte, cipar Os caras não vão nos matar Jamais esses caras que chegarem não vão nos calar Nem sei como eu ataco, o griot quer criar de rua Representa eu também, representa a rua minha e a sua Porque o cara faz arte no compasso Irmão, esse bagulho tá no esculacho Esse bagulho eu até vi os caras no charlat Antes aqui do que escutando as rimas do restart Dez anos atrás, 2008 os caras curtia Esse irmão e hoje os boys tão querendo ser cria Querem no antigamente só se coloria Enquanto ouve as minhas rimas a galera sorria Só que esse bagulho eu faço com alegria Faltou até a voz na minha meditação A filosofia Pesadíssimo, griot volta 35 segundos Yo, pode crer A pleboizada fedorenta quer acabar com o PCC Mas nosso verso é facção e a sigla é R.A.P. Pode crer e a gente sempre vai ser Tá acontecendo junto com o netinho aqui no rap E nós já tá vivendo Não tem essa de esquerda nem direita O que tem é a cabeça do favelado numa bandeja E os mano tá achando que a solução é a direita Alguns acham que o demônio oferece a receita Claro, e o povo abraça a falsa solução O messias, o mito, mas é pura contradição É a matrix, pode crer, é o apocalipse A mente do ser humano perdida, seu mini-tricks Eu sou um alien, mas trabalho minha massa cinzenta Geralmente a tiazinha hoje em dia nem se aposenta Quando chega nos 40, parte pra luta Se arrebenta e todo dia trabalha Essa é a essência Pesadíssimo, barulho pra batalha Foi fraco, merece mais barulho pra batalha Isso aí, menos disso aí vai tomar tapão Aê, quem acha que o Grio foi superior nesse round Que ele finalizou o barulho e mão pra cima Já quem acha que foi o Netinho que começou atacando O barulho e mão pra cima Dividido, jurados, 3, 2, 1 Os dois no Grio Demorou Grio volta Em nem Vem, 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 vem Vou chamar dois MC pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? Bang Vou chamar dois MC pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? Bang Quem oferece as armas é a Taurascoach Cê falou de restante pra favela É gamer, ouve quem tá no escorre Sempre ganha na elite Meu resto é tipo uma bomba atômica com dinamite Bumba Tá ligado, mano? É pra pesar Explodiu várias imãs no momento a emanar Essa é a magia, sentimento, tormento Enquanto isso os caras tão fazendo um plano segredo pra acabar Com a favela e eu sigo contrariando Por isso que mata o Grio Tá lá nos planos dos cara Que fica pagando de louco e a senzala Porque hoje em dia os MC aqui não se cala Tem que falar Esse é o protesto E pá É muito fácil cantar Pra as menina rebolar E os cara é tipo um embarbado de 40 anos Cantando ostentação As mina quicando e balançando Cê é foda Quero mesmo a ideologia Quero um momento parceiro da poesia Porque o que vale mesmo é você se encontrar Todo dia acordar, contemplar e celebrar Demorou, Netinho, volta O bagulho vai pegar fogo pra caralho Quem não gritar Vai tomar no fundo Vem geral, vem, vem, vem Mão pra cima, vem, vem, vem Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Cê falou até da figura Pra entreter Cê patrão eu abraçava Mas um dia eu tô montando um TCC Esse bagulho que é pra entreter Aos 21 montando o TCC Pra ganhar no futuro Cê sabe o quê? Se pá também ganha o grana Cê falou do restart Lembro quando a ficha era 25,5 centavos Esse bagulho no improvisado Os cara capitalizaram e hoje dia é 1,50 Que porra Pra pegar o meu rugal nem dá Esse bagulho que é sempre pra alienar Esse bagulho do show e sou muito bom Se eu pegasse o rugal era noob Eu jogava era com o Ramon Esse bagulho que era improvisada Só joga com o Ramon, com a Mai Quem é que é de quebrada? Só que bagulho aqui no free Jogando com a Mai Joguei o leque Como se fosse uma rima Mai-li, mei-li Eu sei lá se pá Esse bagulho que é sempre pra alienar Cê falou até de The King Num simple match Eu tô na final, parceiro Como se fosse um subchefe Terceiro! 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 Demorou Jura dos 3-2-1 Terceiro round no bagulho Para o ímpio Os torpedentes da última rima Quero o par Límpio Começa Começa aí Tu começa? Criou puxou a responsa Ele começa Pitch sangrento Aí, é a última Demorou? Aí, geral com a mão pra cima É a última 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 Vem, vem Naquela energia, viu? Quem aumenta a cultura Um dia chegar Pode ser batalha E o relógio E o relógio Quem aumenta a cultura Um dia chegar pode ser batalha E o relógio E o relógio E o relógio Essa é a batalha do relógio Aqui em Itaguatinga Deus olha pra terra e fala Né fliperama? Mas um dia cai a ficha Um dia a humanidade vai acordar Enquanto isso os legistas colam só Pra fotografar Mais um corpo que jaz no chão Geralmente o estado de putrefação É avançado O rabecão sempre demora Não tem samurai mão Cê vai lá no bom Jesus O atendimento é no chão Eu sou cria, tu é cria Que no afora Cê vai na quebrada Não espera o rabecão Às oito horas Oito horas O corpo no chão A mãe vendo a situação Lembrando Pedindo a Deus Então a benção Cê é pra voltar Oremos Se passa e for sorte Do outro lado Nós encontraremos Não encontraremos E pra sobreviveremos Pois do mar viemos E a porra do mar Também nós retornaremos É Nos encontraremos Em outro plano Quem sabe Mas no caso Eu tô psicopata Igual Yamazaki te cortando Na faca Irmão, presta atenção Peguei meu canivete Minha flauta Virou um saco Eu também tô pleno No plano Só que eu sou louco Mas meu plano espiritual Tá muito além Do plano piloto Sem as brechas Bagulho não fecha Se eu for lá no ministério É só de arco e flecha Arco e flecha Pega nada E os cara Tá vindo na bala Minha mente tem palavras E a barra Tá estourada Pra você ver Como é que é a sina Rimas construtivas Mas por dentro Família totalmente destruiu Só que a gente Derruba os cara E sua casa cai E os boys vão aprender Que a rua não é Far Cry A sobrevivência vai além da lei Porque a gente tá vivendo essa porra Não é Far Cry 3 Não é Far Cry pode crer E eu dou pinote Só que eu tô matando os caveirão Maluco tipo total overdose É desse jeito mesmo E a caveira pega fogo Cê tá ligado E os menor Só nos 38 Menor do 38 Não sustenta Caralho Caralho Os menor de 38 Não sustenta Semi automático É boy que não sustenta Nem pega ponto 40 Esse bagulho Que eu sou meio drástico Só boy e cuzão Usar um semi automático Cê viu que o 38 Parabéns A hora que vem talvez Olha o quarto Aê Olha o quarto Dois MC não vão pro quarto Aê Rapaziada Cês vão fazer a mesma coisa Que vocês acabaram de fazer Só que juntas Tá ligado Muito barulho E muita fama Pra batalha do relógio Quem acha Que o netinho A minha direita aqui Que terminou Foi superior Muito barulho E mão pra cima Já quem acha Que foi o griot Muito barulho E mão pra cima Por vocês Um pouco mais griot Jurado 3, 2, 1 Griot campeão Da batalha do relógio Aê rapaziada E aê Sai premiação pros dois Aê rapaziada Aê